Em um dia 8 de agosto como este, mas em 1969, os Beatles atravessavam a famosa faixa de pedestre para fazer a foto da capa do álbum AB Road. A ideia foi de Paul McCartney, que sugeriu que a capa do álbum que os Beatles estavam preparando viesse de uma sessão de fotos da banda cruzando uma rua. Tudo tinha que ser rápido, pois o álbum sairia um mês depois. Então o local escolhido foi em frente à própria gravadora Emai. A prefeitura de Londres concedeu somente 10 minutos para que fossem feitas as fotos. Foi este tempo em que um guarda segurou o trânsito da rua para que o fotógrafo Ian McMillan pudesse registrar a banda passando. E eles foram de lá pra cá, de cá pra lá, e seis fotos foram feitas. E o Paul acabou escolhendo a icônica imagem onde os integrantes dos Beatles atravessam a faixa da esquerda pra direita. Algumas curiosidades sobre a foto. O Fusca que aparece teve a sua placa roubada várias vezes. Ele pertencia a um morador de um dos prédios em volta. Está atualmente no Museu da Volkswagen, na Alemanha. O homem de pé na calçada direita se chamava Paul Kohl. Era um turista dos Estados Unidos que só se deu conta de que estava sendo fotografado quando viu a capa do álbum meses depois. A foto do Abe Road é, para os teóricos da conspiração, a maior fonte de indícios de que Paul McCartney está morto. Desde 2011, existe uma webcam instalada no local e exibe 24 horas o que acontece na faixa de pedestre de Abe Road. O link está na descrição para que você possa passar alguns minutos vendo também o movimento de turistas que se esbaldam com fotos e vídeos e irritam os motoristas locais. E aí, curte o Abe Road? Curte os Beatles? Deixe aqui nos comentários. A sua participação é muito importante para nós. E se inscreva na Caramujo TV, o alto intitulado canal mais rock'n'roll do YouTube. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima! E até a próxima!